E aí, Dano Mora aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V Ihuuuhuuu Olha só, olha só, saltando, beleza, saltei aqui no Drift Já tô com o Franklin aqui muito louco Vamos tá hoje pegando um veículo muito doido Vamos chamar de coisa, mas vamos pegar uma coisa muito doida Porque é uma moto, é uma moto diferenciada, é uma moto anormeise Só que antes disso, eu preciso chegar aqui porque um cara ligou O Franklin tem uma empresa aqui e um cara ligou dizendo que tem um cara precisando de uma carona Vamos lá então dar uma carona pro cara Esse aqui ó, Vinicius Claudio, chega aí, vai, embarca, vai Partiu moleque, vamos embora Não, mas vamos de motoca, vamos de motoca ou vamos de carro? Bom, tem uma empresa do Franklin por aqui e alguém só ligou mesmo dizendo que era pra gente dar uma carona pra esse cara Então, vamos levar o cara até hoje ele quiser, mas vamos fazer ele sofrer do coração, ó Vai sofrer do coração, olha a voada Nossa senhora, Franklin Nossa senhora, Franklin Franklin, vixi Maria, Franklin Franklin, empurra o carro Nossa, meu coração, meu coração, o Franklin pensou que era mecânico Meu coração, o Franklin queria ficar embaixo do carro Desnecessário Ô mano, o Joe, desce aí, cara Nossa, eu quase me suicidei com o meu carro Vocês entenderam, tá ligado? Eu quase me próprio me suicidei com o meu carro Isso é anormeise Que loucura O cara não tá nem aí, o vacilão ali, ó Chutar, chutar a bunda dele Tá louco, o cara não tá nem aí Nossa, eu quase me faleço Quase me faleço e o cara não tá nem aí Não, não aceitei Tá louco Aqui o motociclista, ó Assustei ele do coração, hein Esse ali ficou todo assustado do coração Nossa senhora Olha, ele tá louco, ele tá brabo Ele disse que não vai mais pagar por isso Não vai mais pagar? Ah, não quer pagar? Ah, então você não quer pagar Você é uma pessoa que não quer pagar? Entendi Que bom, então O cara falou Nossa senhora, o coitado cidadão de bem ali Vocês viram ali que o passageiro aqui, ó O Vinicialdo falou Que não vai pagar Não vai pagar, então Não, beleza Não vai pagar, tá tranquilo Vamos resolver aqui, ó Peio, teleporte Chilid Vai, então, vacilão Nossa, eu me ferrei junto com ele Ah, paraquedas, vem Ah, paraquedas Aí eu descido Eu descido paraquedas Opa Segura Sigo, peço uma panqueca rolando Peço que já agora jogaram uma panqueca aqui, ó Franklin, para, Franklin Para de ser bobo, Franklin Vai raspar o bigode? Não, mas olha quem convidou ele Para que fazer isso aí, Franklin? Tá louco O que que é isso? Desnecessário Isso aí eu achei que não era necessário, não Isso aí não foi bom Isso aí foi ruim Eu vou tomar um energético Pera aí É, tomando aqui um gole Vamos lá, Franklin Vamos pegar agora a moto Muito louca Agora sim Vamos pegar a moto muito doida Vamos lá, então, Franklin Vamos lá Ah, veículo Car Spawn Tá aqui, ó É uma coisa Isso aqui não sei se é a moto Olha que negócio é esse aqui Olha que que é isso Olha a motoca Pega a motoca Então, Franklin Que que é isso Nossa senhora Olha só Olha só No grau No grau Deixa eu botar dedinha Pera aí Deixa eu botar dedinha Não, nem acredito Nem acredito Vamos, vamos, Franklin Vai Aí ficou de ponta cabeça Que que é isso? Liga Pega Saiu, Franklin Vamos dar grau Vai, vai Já acelera no rod Vou achar as novinhas na rua Olha a novinha ali, ó Vou chegar aqui no grau, ó Cheguei no grau E aí, novinha? Chega aí Vamos dar um grau aqui, ó Vamos dar rolê aqui, ó Ó Se liga Nossa senhora Vai, Franklin Mas isso aqui é de eletricidade? Elétrico? Que lesmice, gente Que lesmice Ó, mas olha o grau ali Tá com a roda fora do ar, ó Tá com a roda fora do chão, na verdade, ó Roda no ar Louco, hein Alto velocidade, ó Não, o cara manja das empiragas E o RL, então Ó, levantou a roda traseira, hein Tá, vamos fazer então o Loucurente Vem, polícia Pó, vem, vem com tudo Traz todas as viaturas que eu quero ver Quero ver pegar o motoqueiro aqui, ó Ó, o motoqueiro é sem limites Ó, o motoqueiro é sem limites, ó Ó Nossa senhora Que lesmice esse negócio aqui, ó Por favor Que coisa é essa, ó Até os carros me passam por mim, ó Sai da minha frente Sai pra lá Sai, caramba Sai que eu vou numa roda pra vocês, ó Desce daí, ó Desce daí Sua mãe sabe que eu saio pendurado nos carros? Olha, só quem que botou esse poste aqui? Tira esse poste daí Tá louco Nossa, muito tiro Player Invencível Tá pronto Agora pra meter balão O policial ali correndo louco no meio da rua, ó Vai ser atropelado Vacilão Ó, o pneu Vou furar o teu pneu, ó Vacilão, ó Furo mesmo, ó Vai pra borracharia Dá licença Dá Ó, pulou no carro, ó Ó, o helicóptero Ó, o helicóptero A comunidade Hamilton lá em cima, ó Matei Matei, 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 matei Dei só um tiro no pâncreas Foi só um no pâncreas a violência Ó, o policial vindo enlouquecido aqui, ó Ó, o policial enlouquecido Onde ele vai? Onde ele vai? Nosso senhor Ó, o pessoal pâncreas Ah, sai da frente, ó Dá licença, por favor Dá licença Dá licença que eu tô passando Dá licença aqui, ó Só numa roda, ó Vem pegar, então Esse aqui é um policial Quem é ele? Ah, mas sai da frente, ô vacilão Ah, mas dá licença Vou chutar só a família pra cima Dá licença, ó Mas os caras tão atrapalhando hoje, hein Nossa senhora Olha que desnecessauro Que desnecessauro Gente Pra que essa violência? Dá licença, dá licença, dá licença Eu só não morri ainda Porque eu ativei a invencibilidade Eu coloquei ele no modo invencível Porque senão eu já teria morrido Porque isso aqui, ó Isso aqui é a tartaruga velha Olha a tartaruga viva Isso aqui é a tartaruga viva, ó Numa roda só Dá licença Nossa, os caras tão atrapalhando hoje, hein Sai, por favor Dá licença Já foi um pneu Tá só no ar, ó Pneu é des... Ah, mas tá difícil hoje, hein Tá difícil você sair da frente, né Por favor Tá a lesmice hoje Vai, vai, vai Puxa numa roda Vai, puxa numa roda E vamos cuidar pra frente agora Pra não bater mais Eu vou só numa roda Porque como tá sem pneu Vamos só numa roda, né Claro Opa, ó Já que tá sem pneu, né Vamos só numa rodinha aqui, ó Ó, só no grau, ó Os caras dele bala Bala pra tudo Dá licença, cara Os caras com bala pra tudo Opa Foi, 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 foi Se ferrou, se... Nossa, eu não consigo fazer a curva Nossa senhora Não consegui fazer a curva Também como é que eu vou fazer a curva Como é que eu quero fazer curva Sem ter o pneu na frente e no chão, né Sem ter o pneu na frente e no chão É complicado de fazer curva Ó, passei raspando Não, não tem pra me parar não, hein É imparável Eu sou imparável Olha só Eu sou imparável Nossa senhora Faz a curva, Frank Ó, é a árvore Vai reto Vai reto, então Não tem problema No problem Vai reto Vai que vai aqui, ó Nossa, não tem pra pegar Bom, eu vou tirar a invencibilidade Daqui a pouco Pera aí Desce, 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 desce Desce, 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 desce Opa Desnecessário Vamos, vamos De viatura Vamos, vamos Vamos de viatura dos xerifes Vai Saneu, vacilão Dá licença Agora eu vou tirar a invencibilidade Só vou reparar isso aqui, ó Reparei, pronto E agora eu vou remover A invencibilidade E vamos fazer a fuga Alucinante Vamos, então Vamos que vamos Primeira pessoa Olha só a viatura em alta velocidade, ó Só no pneu Opa Dá licença Aqui, ó Olha os polícias aqui Olha os polícias aqui Vem aqui, vem Vem pegar Olha as imagens aéreas Cadê as imagens aéreas? Olha só como eu deixei, Milton Olha só as imagens aéreas do helicóptero Nossa Senhora Que isso Que trifado Olha o motociclista Dá licença Sai da sua Sai da minha frente Vou puxar pra cá Olha o motociclista Caiu Pessoa paçoca caindo do chão Que loucura Olha só Ai, ai, ai Quem botou essas pedras aqui? Nossa, eu tô ferrado Acelera E os viatura vem pra tudo quanto é lado Olha os caras Vem alucinante, ó Os caras alucinados Os caras fora do Dormaze Vem pegar então Que eu quero ver Desliga a sirene Desliga Não desliga essa caramba Quem que convidou essa sirene? Desliga isso Eu não consigo desligar É indesligável Eu não consigo desligar a sirene Tá louco Vamos que vamos Mas ninguém nos pega aqui, ó Aqui não tem pra pegar não Aqui, ó Aqui o negócio é louco Olha a cerca Que cerca Onde? Passar por cima Olha aqui, ó Passar por cima Eu vou pegar aquela moto lá, ó Aquela moto lá, ó Olha o motociclista lá, ó Deitou Botei pra dormir no chão Foi correr Foi lamber o asfalto Foi lamber Essa viatura que eu quero Essa viatura Essa viatura Essa viatura que eu quero Essa viatura que eu quero Essa que eu quero Dá licença Dá licença Sai pra lá, ó Vacilão Eu vou de viatura Eu vou de viatura Opa Ó Desliga essa sirene Ô caramba Vai ficar ligado, vai Ó, os caras estão na violência, hein Furaram o pneu Isso é desnecessário Pra que fazer isso? Ó, ó, ó Ó o jacaré Os prego na rua O jacaré, né A chamada de jacaré Que negócio Aqui eu passo aqui, ó Dá licença, vacilão Ih, drift Velas Furiosos Errou Ó o para-choques Para-choques Não precisa Não precisa Para-choques Não é necessário Vamos que vamos Aqui, ó Vamos atravessar aqui por trás Aqui no Alucureje Ih, caralho Não tem saída Não tem Eu pulo Eu vou a pé Eu vou a pé O Franklin é louco O Franklin aqui, ó Moleque doido Moleque louco Aqui no meio das plantas Procurar o Tarzan Cadê o Tarzan? Ó o Tarzan No meio das plantas Eita, tem motor Quem que plantou essa planta? Vai desplantar essa planta aqui, ó Ó, passa por cima Eu saio na correria louca aqui, ó Na correria Velozes Furiosos Isso aqui é o Velozes e Furiosos A pé Velozes e Furiosos A pé, mano, Joe Acelera, Franklin Olha na lama aqui, ó No off-road, ó Velozes e Furiosos Off-road A pé Na caminhada No garrão, né Tamo aqui, ó Tamo, tamo no garrão, né Tamo andando no garrão Só na Na sola do pé Os policiais vão vir aqui Eu vou pegar um carro Peraí que eu vou fazer um furto Qualificado Aqui, ó Fazer um 5-7 Um 5-7 é furto Cadê o helicóptero? Cadê? Vem ele! Nossa Senhora! Deu um tiro na cavícula cervical Olha os caras aqui, gente Olha os caras Quem convidou eles Quem convidou eles Olha que desnecessário Os caras aqui, gente Ah, deu um tiro na cavícula O Franklin levou na cervical Não é possível Tá louco Pra quem isso é desnecessário Isso aí não é preciso Sai daí Ah, lembrando Se você não me segue No meu Instagram ainda Eu posto muita coisa legal Lá no meu Instagram Meu Instagram é Dudumoura EX Pesquisa lá Dudumoura EX Ou vá no link Aqui na descrição Tem muita foto Tem muito vídeo Tem muita loucura Tem muita coisa engraçada Tem muita coisa top No meu Instagram Então segue lá Dudumoura EX Que vale a pena O meu Facebook também Eu posto muita coisa legal O meu Facebook Tá aqui na descrição O meu Twitter Tá aqui na descrição também Tem a página da XC3 Tem o Twitter da XC3 Tá tudo aqui na descrição Acompanhe aí Que vale muito a pena Você vai gostar do conteúdo Que eu posto lá no Instagram E também que eu posto Nas minhas redes sociais Ok? Então acompanhe lá Que vale a pena E caso você não for inscrito No canal ainda Inscreva-se Pra estar recebendo Nos próximos vídeos Olha que policial vacilão Cara Atropelou minha motoca Só porque a motoca Meia ruim É uma porcaria de motoca Que tranqueira braba Que coisa bem ruim Que motoquinha feia Caraca Mas o importante É o que importa E o que importa É que tá bombando Tá que tá Tá que tá na loucureje Dá pra tunar Essa caramba aqui Dá pra tunar Vamos verificar Eu passo por cima Da cerca mesmo Que eu sou violento Dá pra tunar Não aceitei Jobs Claudio Vamos meter um turbo Jobs Claudio Vamos mudar tudo Que tem que dar Nossa motoca Vamos botar blindagem Ferreiro de corrida Melhoria na ECU Busina não Busina não Luzes Xenon Jobs Claudio Quero ver Xenon Quero ver o negócio azul A placa Nem dá pra colocar Pintura Jobs Claudio Eu quero rosa Eu quero rosa fosco Vai Eu quero coisa diferente Cadê o rosa Não tem Clássico Não tem rosa não Jobs Claudio Tá mal de tinta Tá louco Aqui rosa Aqui ó Cor da Hello Kitty É a Penélope Charmosa Transmissão de corrida Turbo Vamos tocar o turbo Pneus Design do pneu Melhoria do pneu A prova de bala Fumaça do pneu Fumaça rosa Fumaça rosa Da Penélope Charmosa Isso aí Jobs Claudio Agora a gente tem o motocão Agora tem que dar Tudo que tem que dar Vamos acelerar então É legal que não aparece nada Aqui na visão Em primeira pessoa Olha só Agora o negócio Tá andando a 10 km por hora Continua sendo Uma tartaruga viva Né É a tartaruga viva Essa caramba Ó Vai dar ali então Ah recentemente Eu fiz um vídeo De um veículo Muito Zoeira Aqui Pro GTA 5 É um mod De um Tobata Aqui pro GTA 5 Se você não viu Esse vídeo ainda Eu tô deixando O link dele Aqui na descrição Veja esse vídeo Ele é muito engraçado É um mod De um Tobata É um vídeo Muito engraçado Aqui pro GTA 5 Se você não viu ainda O link tá aqui na descrição Confere aí Que vale a pena Vale muito a pena mesmo Ok Vamos fazer fogo Isso aqui tem combustível Não é combustível não Não tem nada Nessa caramba Olha os populares Apavorede Os populares Tudo apavorado Que que é isso Vamos que vamos Aqui ó Empinando aqui Numa rodinha Dá licença Sai da minha frente Sai pra lá Nossa eu sou muito Empinadista hein Eu sou muito Empinador de moto Nossa senhora Olha só Vou passar reto Aqui na cerca Aqui ó Pra surrer Nossa cerca de titânio né Penso a cerca forte Pura cupim E não quebrou Essa cerca aí é pura cupim Isso aí tem cupim Pra tudo quanto é lado E não quebrou Olha o trem Olha o trem Aqui ó Economizando combustível Olha só Segurando o trem ó Não é possível Tá peraí que eu vou rampar Pra dentro do trem hein Vamos fazer a rampage Vamos fazer a rampage Então vai Vai trem Vai Acelera essa caramba Vai Vai sim bora Vai Acelera Vai Acelera mais Acelera muito Vai Acelera Vai bora Vai Vai pra lá Vai pra lá Vai Vai pra lá Vai pra lá Essa enfim Essa caramba Eu tenho que passar pro outro lado Peraí Agora vai hein Agora vai Acelereia Agora só falta eu não conseguir alcançar essa caramba Acelera Ih Caraca Vai o motoca lesma Vai o motoqueira Vai Ih que motoca bem ruim Vou demorar duas horas pra alcançar o trem Eita Que que é Botar Botar uma bomba adesiva aqui ó Tem que dar tudo que tem que dar aqui ó Peraí Cadê Cadê a granada Cadê a granada Quero subir a granada Vai Granada Ah passei a granada Deixa eu pegar de novo Cadê a granada Aqui ó Jogar ali em cima ó Lá ó Lá ó Pum Errou Vou botar aqui atrás Que eu vou botar Deixa a guardada Eita caiu Deixa a guardadinha ali ó Ah mas tá caindo Nossa caramba Eu não vou conseguir alcançar esse trem aqui É impossível Aqui eu vou me Vou passar aqui ó Nossa senhora Eu sou muito Botar uma granadinha aqui ó Deixar a guardada A granadinha ali ó Deixar mais uma ali de presente Ah nem explodiu Botar aqui ó Botar aqui Peraí Peraí Larga aqui Larga aqui Não Fica aqui ó É pra ficar ali ó A granada Ai ai Peraí Aqui ó Larga ali Larga a granadinha ali em cima Deixa a guardada Deixa a guardadinha aqui Nossa senhora Mas tá difícil hein Tá não consigo subir pra cima desse negócio aqui Eu tô tentando subir no trem Mas tá difícil Aqui ó Aqui Aqui Ai eu bati na pedrinha ali ó Ai ô porcaria lesma Sua lesmice Vai ô Ah E deu ruim Mas então é isso aí galera Se você curtiu Não esqueça de se inscrever no canal Também não esqueça De avaliar o vídeo Eu só olheço no vídeo É muito importante Caso eu não for inscrito Inscreva-se E Tchau Tchau